Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Hoje é dia 6 de abril e nós vamos falar de direito imobiliário. Daqui a pouco eu vou contar para vocês quem é que está comigo aqui no estúdio. Lembrando a vocês todos que as perguntas podem ser endereçadas ao programa através dos seguintes endereços que estão aí na tela. Vocês podem mandar através do nosso e-mail ou então através do nosso WhatsApp. Mas mandem as perguntas para cá, mandem porque todas elas serão respondidas. Não vai fazer mal nenhum que vocês mandem as perguntas. Nós até ficaremos muito satisfeitos, mais satisfeitos do que estamos atualmente. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você fica ali no site da TVE e clica lá em TVE ao vivo. Aí você assiste o programa diretamente no telefone, no tablet, onde você estiver, você pode assistir o Consumidor em Pauta. Falei que hoje nós vamos falar de direito imobiliário. e eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, essa figura que eu tenho certeza absoluta corresponde e responde a todos os questionamentos de vocês com a sua grande sabedoria. Doutor Ricardo Waldman, boa noite. Boa noite, Machado. Boa noite aos telespectadores. Obrigado por mais esse privilégio de poder participar do teu programa e colaborar aí com os consumidores. Fico à disposição. Muito obrigado. Então está aí o doutor Ricardo Waldman que vai responder as perguntas de vocês. A primeira pergunta, doutor Ricardo, é do Paulo, que mora em Gravataí. Ele diz o seguinte, sou inquilino já faz mais ou menos uns três anos. Desde quando foi feito o contrato, o qual está vencido há uns dois anos, nunca foi emitido um comprovante de pagamento de aluguel. No ano de 2020, veio a pandemia e fiquei desempregado. Por seis meses, não paguei o aluguel por não ter renda. Hoje estou empregado. A minha dúvida é, o proprietário pode cobrar esses meses em atraso sem ter nenhum comprovante do pagamento? Então, sem dúvida nenhuma, o proprietário pode cobrar. Cabe ao locatário guardar os recibos de pagamento, não sei como ele efetuava o pagamento, mesmo sem ter o contrato, porque na alocação o contrato pode ser verbal também, certo? Então a alocação está vigente, ele pode cobrar esses meses em atraso, inclusive ingressar com a ação de cobrança e também com a ação de despejo. Então pode ser cobrado. Mesmo não tendo comprovante nenhum de quem recebeu os atrasados. Não, quem tem que ter o comprovante é o locatário, tem que pagar e guardar o comprovante. Tem locatário que não pega e não guarda. Não guarda, aí é problema. Aí é complicado. É complicado, vai pagar duas vezes. É verdade. Doutor Ricardo, me dá licença, eu vou mandar um abraço para a Cauane. A Cauane é filha do Rodrigo, que está trabalhando lá na minha casa. Então, Cauane, um grande abraço para você. Muito obrigado por estar assistindo o Consumidor em Pauta. A próxima pergunta, doutor Ricardo, é uma pergunta muito longa. É uma pergunta de um anônimo aqui de Porto Alegre, é uma anônima, mas ela faz uma pergunta grande demais. Então, eu já mandei essa pergunta para o doutor Ricardo, ele leu e vai responder agora para essa anônima aqui de Porto Alegre. Então, a telespectadora, ela é de Porto Alegre, ela disse que comprou, adquiriu do DEMAB um imóvel, e ela perdeu a documentação. Pois bem, o que eu aconselho a essa consumidora é que ela vá até a coordenação imobiliária do DEMAB e leve o que tiver de documentos para comprovar que ela é proprietária do imóvel. E o DEMAB vai fazer essa regularização em nome dela. Ela tendo toda a documentação, comprovando que reside no imóvel, ela consegue regularizar a situação dela. Certo? Não vejo muito problema nisso. A segunda questão é a do Quintão. A do Quintão é um pouco mais complicada. O que eu sugiro é que ela, nesse caso dela, o ideal seria que ela procurasse um advogado da confiança dela para tentar regularizar essa situação lá na Prefeitura de Quintão, porque ela tem um contrato de gaveta. O contrato de gaveta, ele tem também força de lei, certo? Ele pode ser regularizado. Mas, para isso, ela vai ter que fazer prova, vai necessitar, evidentemente, de um advogado. Então, a situação dela, nesse segundo caso aqui, é um pouco mais delicada. Mas não vejo muito problema, não. Vejo um pouco de trabalho só. Mas eu tenho certeza que, nas duas situações dela, ela vai conseguir resolver o problema. O primeiro é mais fácil. em situação do DEMAB ali, é bem mais fácil de resolver a questão. É, para ir no DEMAB é só ir ali na Princesa Isabel, não é? 11 e 15. 11 e 15. Princesa Isabel no Rio. Pode falar com o doutor André Machado lá, que falou que o tio dele fez a pergunta aqui. Tá bom? Obrigado, um abraço e um beijo para o André. Vamos lá para mais uma pergunta, doutor. A pergunta é do senhor Silva, que mora, não diz aonde. Tem uma casa no interior, está quitada em júdice, que tem depois da separação. A prefeitura vendeu para outro. Quero passar para minha filha, que é a maior de idade, tenho contrato. Posso acionar a prefeitura e resgatar os meus direitos? Pode, doutor? Então, essa pergunta, o caso é muito complexo. Precisaria saber que prefeitura, certo? Está sob júdice, foi comprado sob júdice, por quê? Que tipo de ação judicial, acredito que seja no processo de separação? E saber quem mora no imóvel. Então, acho que me faltam alguns elementos aí. Então, se o senhor Silva quiser mandar a pergunta dele por e-mail, com mais elementos para que a gente possa tentar resolver ou dar uma solução, dar um norte para ele, seria ideal. Mas a prefeitura vendeu um imóvel que já era dele, eu só vejo um caso. Ele ter adquirido o imóvel da prefeitura, não ter residido no imóvel, ter abandonado, ter locado para alguém, e esse locatário regularizou o imóvel na prefeitura, em nome dele. E aí ele teria perdido o imóvel. É por isso que eu vejo que faltam alguns elementos aí. Quando ele diz assim, que comprei um imóvel sob júdice, é porque o imóvel estava complicado, estava na prefeitura? Não, ele diz que quitou sob júdice. Eu acho que, é, eu entendi, que tem depois da separação, que o imóvel pertencia ao casal, na separação passou para ele, e ele fez a quitação do imóvel. Foi isso que eu entendi. Mas me parece que ninguém residia nesse imóvel. A prefeitura, para ela vender um imóvel para outro, o imóvel deve ser um imóvel popular. Então, quando o imóvel é popular, são diversos tipos de contratos que a prefeitura tem, de arrendamento fiduciário, existem diversas nuances. Então, ele não deve ter residido nesse imóvel. Então, a prefeitura deu como abandonado, ou ele locou para alguém, contrato de gaveta, e essa pessoa regularizou no nome dele, ficou com o imóvel. Então, existem várias nuances aí. Então, seria ideal que ele mandasse mais detalhes para a gente. Se ele mandou, se ele deu esse imóvel para um amigo, o cara era muito amigo mesmo. Tanto que ficou de dono do imóvel. É, pode acontecer. Temos aqui a pergunta da Luciana, de Porto Alegre. Uma dúvida sobre PPCI. No edifício onde moro, estão sendo realizados ajustes conforme determina o PPCI. Acontece que o meu prédio é pequeno, 36 apartamentos. E as exigências, ao que parece, são idênticas aos que constam em construções maiores. Por exemplo, placas indicando saída, sendo que cada andar existe em só três apartamentos, um elevador e a escada. O PPCI é igual para todas as edificações? É igual ou não, doutor Ricardo? Então, dona Luciana, o PPCI, ele segue o regramento de cada estado. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma lei complementar, 14.376 de 2013, se não me falha a memória, que regula os planos de prevenção contra incêndio. Determina a lei que os prédios com mais de três pavimentos, sendo plurifamiliar, ou seja, mais de uma família residindo, com mais de 750 metros quadrados, tem que ter o plano de prevenção contra incêndio. Cada prédio tem características próprias. Então, pode ser, o prédio dela não é um prédio tão pequeno assim. Então, o corpo de bombeiros e a prefeitura é que faz as exigências. Então, de acordo com as peculiaridades de cada edificação. Então, pode ser que o dela siga o mesmo de um prédio grande. Isso aí não é problema. É das características do imóvel que vai ser exigido. Mas todos os prédios têm que ter, comerciais e residenciais. Lá no meu, claro, o meu edifício tem vários blocos lá, mas lá eles colocaram aquelas plaquinhas lá todas, as entradas, as saídas, porque tem que colocar, né? É obrigado a colocar. Dá um incêndio, dá um incêndio, fica todo mundo sem sair para onde vai. Exatamente, exatamente. Eu não ouvi o que a... Vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, doutor Ricardo. Mas o intervalo é bem rápido, é só o tempo que o senhor tomou um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito imobiliário. Estou aqui, tanto o prazer da visita, agora ao vivo também, aqui comigo, no estúdio da TVE, o doutor Ricardo Waldman. Acho que a última vez que o doutor Ricardo me deu uma carona, ele acabou batendo num guardrail ali na esquina da... Nem sei que esquina... Carlos Barbosa. Era Carlos Barbosa com Niterói, eu acho uma coisa assim. Exatamente. Bateu ali. Mas a gente vinha conversando, não tem que se conversar nada na hora em que está dirigindo. Bom, vamos lá então. A pergunta é da dona Isabel, que mora em Canoas. O apartamento de meio edifício foi vendido e o novo proprietário promoveu uma reforma total no imóvel. Acontece que ao trocar a janela externa da área de serviço, ele acabou colocando uma completamente diferente dos outros apartamentos. Ele poderia ter feito isso? Se não, o que podemos fazer? Pergunta a dona Isabel. Dona Isabel, o Código Civil, no artigo 1336, inciso III, proíbe ao condomínio promover qualquer alteração de fachada no imóvel. O que o condomínio pode fazer é notificar extrajudicialmente o condomínio para que ele desfaça a obra que fez e retorne o imóvel ao status quo, ou status quo antes, ou seja, ao estado que ele estava antes. Se ele não o fizer, o condomínio deverá ingressar com uma ação judicial com a obrigação de fazer, para que ele desfaça a obra que ele realizou. Ele não pode promover nenhum tipo de alteração na fachada do imóvel. É, isso aí é mais ou menos como o cara pegar a parede da sacada lá e pintar de verde oliva ou coisa parecida. Eu não falei verde oliva por causa do exército, falei verde oliva porque é um verde bem forte. Enquanto isso, enquanto ele não fizer voltar ao normal, não acontece nada. Bom, vamos lá então para a dona Ana Alice, de Pelotas. Meu pai e minha mãe financiaram um imóvel juntos. Acontece que meu pai faleceu. Como fica o financiamento? Fica quitado esse imóvel ou não? Então, dona Ana Alice, vai depender do tipo de financiamento que os seus pais fizeram. Normalmente funciona assim. Cada parte entra com uma parte, assume uma responsabilidade no financiamento. Vamos dizer que o marido é 50%, a esposa 50% ou cotas distintas, não importa. E também os contratos possuem um seguro prestamista. Havendo falecimento de uma das partes, a parte desse que faleceu fica quitada, permanecendo no financiamento somente a parte do cônjuge sobrevivente. Então, o que eu aconselho é que leia o contrato ou pegue a certidão de óbito, vá até o agente financiador, o banco que financiou, para ver que tipo de contrato foi assinado, foi pactuado. Mas, possivelmente, a parte de um deles foi quitada. Só se for aquele financiamento muito antigo, ficava no nome dos dois, 100% aí que está todo imóvel. Mas tem que ver o que reza o contrato. Tem que ver, ela tem que pegar o contrato e mostrar. Mostra para um advogado especialista na área aí, ou vai no... pode ir em algum lugar. Não, vai direto no agente financiador, vai direto no banco, mostra o contrato, o banco já sabe ali, e vai pontuar para ela qual é a situação que reza o imóvel. Está bom, dona Anônice, faça isso. Tem a pergunta aqui de um anônimo. Comprei um imóvel na planta e eles prometeram entregar em 18 meses. Só que agora faz 20 meses e nem sinal de que vão concluir a obra tão cedo. A construtora tem de me indenizar e pagar o aluguel do imóvel onde estou morando enquanto o apartamento não fica pronto? Posso desistir do imóvel e receber tudo o que paguei? É complicado isso aí, doutor, porque envolve muito dinheiro. Então, por favor. Esse caso é mais recorrente do que se imagina. Acontece muito. Os contratos de imobiliários, todos eles trazem uma cláusula de tolerância. Normalmente, tolerância de 180 dias. Ou seja, a construtora se compromete a entregar o imóvel em um determinado prazo, mas ela tem mais seis meses de tolerância, mais 180 dias para entregar. Então, durante esse período de tolerância, nada é possível se fazer. Ou cobrar da construtora. O que esse telespectador deve fazer é aguardar o prazo de tolerância de 180 meses. Se eles não entregarem, aí sim, há uma previsão de multa, normalmente 1% sobre o valor do imóvel. Além dessa multa, o consumidor pode exigir que seja pago o aluguel do imóvel onde ele está residindo. Se ele comprou móveis, deixou num depósito, pode cobrar também as despesas do depósito e todo outro dano que ele teve, que ele suportou, inclusive danos morais. Ou ela pode, o consumidor pode optar também pela rescisão contratual com multa para a construtora. Ah, sim. Quer dizer que ele pode, alguma coisa ele vai receber. Sim, sim, com certeza. Com certeza. Os contratos são muito bem amarrados hoje. É, são, né? Temos aqui a pergunta do senhor Francisco, e o senhor Francisco mora aqui em Porto Alegre mesmo. Temos um apartamento e aluguei para um casal com filhos adolescentes. Só que esse casal deixou o imóvel e só ficaram vivendo lá os adolescentes. Pedi o imóvel, pois preciso vender. Eles não tiveram interesse em comprar e me entregaram o imóvel. Acontece que está tudo destruído e não querem pagar os estragos. E o dono do imóvel quer saber o que ele faz, doutor Ricardo. Então, não é muito difícil não. Difícil é o prazo da ação. Teria que entrar com uma ação de reparação de danos morais em face dos locatários, né? Para que eles reparem o imóvel. Ou o locador pode promover os reparos e depois entrar em juízo e cobrar dos inquilinos. Obviamente, e tem que fazer prova de tudo isso, né? Com o laudo de entrada, quando foi feito aquele laudo de ingresso no imóvel. E também o de saída, tira fotos, leva testemunha. Ou deixe o imóvel no estado que se encontra e entra com ação de obrigação de fazer ou de ação de reparação de danos materiais. Tem uma anônima aqui que mora no... Diz assim, o corredor do andar onde fica o meu apartamento está um lixo. Parede sem tinta, piso todo manchado. Posso assumir a reforma dessa área? Pois está desvalorizando o meu imóvel. Posso cobrar do condomínio essa obra? Pode, doutor? Não, não pode. Só quem pode promover reformas no condomínio é o síndico após aprovação em assembleia. Ele não pode promover nenhum tipo de obra sob pena de não receber, nem a receber uma multa ainda. Então ele que convoque uma assembleia, se o síndico não quiser convocar assembleia, ele mesmo pode convocar essa assembleia pedindo a reforma no prédio ou até mesmo somente no andar dele, sem problema nenhum. Mas ele não pode promover nenhum tipo de obra. Ele tem que conseguir fazer uma assembleia geral lá para que o síndico tome providência. Exatamente. Que coisa séria, hein? Temos aqui a pergunta do senhor Joaquim. Comprei um apartamento há 10 anos. Após o término do financiamento, fiz registro do imóvel no cartório de registros. Estou doando, aliás, estou deixando de fazer alguma coisa, pois o IPTU ainda vem no nome do antigo proprietário. Posso ter problemas? Pergunta o senhor Joaquim. Ele está deixando de fazer uma coisa. Depois que ele averbou a compra do imóvel lá no cartório de registro imobiliário, ele deve pegar a matrícula atualizada e levar na prefeitura para trocar a titularidade do IPTU. É por isso que o IPTU vem no nome do antigo proprietário. Problema para ele? Não, vai trazer problema para o antigo proprietário, porque se ele deixar de pagar o IPTU, quem vai ser executado vai ser o antigo proprietário. Ele vai se incomodar com o antigo proprietário, que vai estar com ação de cobrança contra ele. Mas ele pega a matrícula atualizada e leva na prefeitura e está resolvido. O mês seguinte já vem no nome dele, altera o cadastro. Doutor Ricardo Waldman, tive um prazer muito grande em reencontrá-lo e de fazer esse programa ao vivo agora aqui com o senhor, que é presente aqui ao meu lado e conversando conosco. Muito obrigado, volto sempre, doutor Ricardo. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, espero ter respondido às dúvidas aí dos telespectadores e maiores dúvidas que nos mandem, nós teremos o maior prazer em responder. Está vendo só? É bem assim que funciona o nosso consumidor em pauta. Falando nisso, eu amanhã estaria de volta aqui. Dezoito horas vou apresentar mais um consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.